O rei Pseudor O rei Pseudor herdou tudo o que não era dele Onde está a dor? Utilizou a vida do desertado E tantas ideias de ciência nas fezes do mercantil Montado no cabalo Pseu O fogo que amassou com os cascos tudo o que não era Pseudo Pra depois comemorar com Pseudo Viu Pseudo o sexo com a primeira Pseudama O reino do rei Pseudo Está em todo lugar O reino do rei Pseudo Está em todo lugar Quem precisa de patrão mais um monarca Enfeitando porta de comércio Tanta coisa pede a parte faria Que trabalho enobrece o espírito Que tarefa remete mesmo a si Ei! Ei! A maioria estanca na malandragem Que só é que região ignorando a sede de Pseudo há uma fome de que Falta tal fome ou se ignora o bastante Sendo o novo simpático Do padrão Pseudo O reino do rei Pseudo O reino do rei Pseudo 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 Além das quimeras Além das quimeras de tudo que é Pseudo 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 O rei além da da corte e do rei Pseudo Digite só Pseudo identidade O descartável nunca foi Pseudo Só o que tanto é dito de si Sou eu Valeu, abração, beijo